Protegendo o inimigo, traz adrenalina de sobra com esses dois, Denzel Washington e Ryan Reynolds. E olha, pode esquecer daquela veia Deadpool do Reynolds aqui, porque o cara consegue mostrar que sabe fechar a cara e dá conta de um Denzel Washington sem ser engolido por ele. É o Denzel, é um dos meus atores preferidos. E aqui ele vive um ex-agente da CIA, que se torna traficante de informações e passa a ser tratado assim como um traidor e um dos caras mais procurados do governo. Até que ele vai parar lá na África do Sul, onde está baseado um agente novato e ingênuo vivido pelo Reynolds. Ele está ali com uma espécie de zelador numa base da CIA, esperando uma oportunidade para ser promovido. É isso que chega, né? E ele acaba tendo que proteger o personagem do Denzel. A dinâmica dos dois é impecável, né? Aquele jogo que um ganha e aprende com o outro, sabe? E o que eu amo no Denzel Washington é que ele tem aquele jeitão sereno, fala mansa, elegante, baixo e ainda assim é o cara mais perigoso do pedaço. E ele faz isso maravilhosamente bem. Então, assiste para você ver. Um ótimo cineminha aí para você.